Em 2016, os executivos vão enfrentar uma série de desafios. No ano passado, 2015, o momento foi de entender o que estava acontecendo na economia, conseguir entender o tamanho do problema e o tamanho do buraco que a economia brasileira, infelizmente, ingressou. 2016 passa a ser um ano em que o desafio é entregar os resultados que foram desenvolvidos, foram elaborados nos planos de negócio, mesmo na crise, mas eles precisam ser entregues. Então, o grande desafio dos executivos é como entregar resultados num ano em que a economia não está muito ativa, em que o apetite do consumidor não é o mesmo, e com uma equipe menor entregar resultados. E mais, como lidar com o paradoxo de fazer o curto prazo, porque ele precisa sobreviver no curto prazo, e dar sustentação no longo prazo. Quer dizer, é um ano bem complexo pra todo o executivo, e aqueles que conseguirem superar esse ano, certamente terão muito tempo de sucesso na carreira, porque é um ano realmente transformador e desafiador.